E a gente vê ano após ano, o São Paulo faz um monte de contratação, mas parece que não tem planejamento no São Paulo. Vai trazendo jogadores. O Nicão é um jogador que eu acho muito interessante. Ele já não pode ser considerado uma aposta, porque ele não é jovem, ele já passou por categoria de base do Palmeiras aqui, já passou por Santos. Não é um jogador que você pode chamar de jovem, é um jogador que vinha de boas temporadas no Atlético Paranaense. E é até curioso que a gente abriu falando do Pablo, que é o cara que veio do Atlético Paranaense, e brilhou muito lá, e agora a gente está falando de novo de um cara que brilhou no Atlético Paranaense. É uma situação um pouco diferente, posições diferentes, mas é engraçado ver que o Atlético Paranaense meio que reabilita vários jogadores. O Rony não é um caso de reabilitação, mas é um caso de um cara que veio de lá. Aí você tem o Rafael Veiga, que estava mal aqui, foi para o Atlético Paranaense e foi bem. O Nicão, que não dava certo em lugar nenhum, foi para lá e foi bem. O Marcelo Serino, que era de lá, saiu, voltou e lá foi bem de novo. Então, nem tudo que funciona no Atlético Paranaense funciona nos outros clubes também. Isso é importante ser levado em conta. Mas o Nicão é um jogador interessante, um jogador muito forte fisicamente, um jogador que, até por não ser uma aposta, não tem medo de jogo grande, um jogador que está acostumado com grandes movimentações. Agora, a camisa do São Paulo, ela pesa muito. Tanto para o bem quanto para o mal. É uma camisa difícil de vestir atualmente. Já foi muito mais fácil. Hoje em dia, ela vem com muita coisa junto. Desses anos complicados, o São Paulo, desse paulista que quase gerou um rebaixamento ali na frente. Então, não é todo mundo que vai chegar e dar certo no São Paulo. Acho que isso vale para todos os clubes, evidentemente. Mas no São Paulo, parece que a terra está menos fértil. É mais difícil as coisas vingarem no São Paulo. Então, o tempo vai dizer. Mas o Nicão, eu acho jogador interessante. O Patrick, eu acho jogador interessante também. Precisa ver como vai se adaptar. Ver se isso aí vai dar liga. Isso que é importante ver. Uau!